Na semana passada, o Tribunal de Contas da União deu uma sinalização favorável à Anatel em relação à retomada do que a gente poderia chamar de uma agenda de termos de ajustamento de conduta. Haverá tempo de concluir esses trabalhos? A Anatel, há alguns meses, fez um alerta de que isso precisaria ser concluído até o final do ano pelo risco de prescrição. Qual a expectativa do senhor agora que houve esta posição do Tribunal de Contas? A adição ao Tribunal era louvável. De vez em que houve um reconhecimento de que a necessidade de esses termos de ajustamento de conduta serem conduzidos, as multas que iriam, se não fosse reorientado pelos senhores ministros do Tribunal de Contas, esses valores iriam ser recolhidos ao tesouro em prejuízo do próprio consumidor da sociedade. Na hora em que o Tribunal reconhece que é recomendável nesse tratamento, nessa condução dos termos de ajustamento de conduta, isso ser transformado em investimento em favor do usuário, então a vontade administrativa na agência é tentar fazer com que isso aconteça num prazo menor possível, que nos 30 dias que o Tribunal deu à Anatel para ajustar as recomendações que foram determinadas pelo plenário do Tribunal, isso seja possível e que se possa dar sequência nos termos de ajuste de todas as operadoras. Há alguma preocupação com a eventual prescrição desse processo e esse trabalho poder ser perdido? Não, o que tem de eventual risco de prescrição, a área técnica está conduzindo no sentido que há um reto que permite suspender o prazo para a prescrição, isso está sob controle na Anatel.